O Domingo Espetacular mostra o fiasco do legado olímpico, depois do investimento bilionário naquele que foi o maior evento esportivo já sediado no Brasil. Essa é a nossa reportagem da semana. Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o coração dos jogos na zona oeste do Rio. Sete grandes arenas foram construídas ali para sediar o maior evento esportivo da Terra. Uma delas está vazia e às escuras, o velódromo, o ciclismo de pista. Aqui dentro do velódromo só se mantém ligado o mínimo de luzes possível. Ainda assim o gasto com a energia é muito elevado. É que a pista foi feita com um tipo de madeira que vem de uma região fria, a Sibéria. E a temperatura aqui dentro não pode passar de 26 graus. Do contrário, a pista se deforma. Numa cidade como o Rio de Janeiro, o que fazer? Manter o ar-condicionado ligado 24 horas por dia. O Ministério do Esporte, que assumiu a gestão de quase todas as arenas do Parque Olímpico, não soube informar o valor da conta de luz. Mas há como fazer uma estimativa com base em outras arenas do mesmo tipo. Dezoito mil reais a cada seis horas, ou dois milhões cento e sessenta mil reais por mês. Pagos com dinheiro público por um espaço que ninguém usa. Das sete arenas construídas para os jogos, duas vão ser desmontadas ainda este ano. O estádio aquático da natação e a chamada Arena do Futuro, do handball. As outras cinco são permanentes. O velódromo, o centro de tênis e as arenas cariocas. Um, o basquete. E dois e três, dos combates. A ideia do antigo prefeito, Eduardo Paes, era entregar a gestão das cinco arenas para a iniciativa privada. É o que previa o plano de legado, assinado pela prefeitura e também pelo Comitê Rio 2016, responsável pelos jogos. Um dos mandamentos era entregar tudo no prazo e sem elefante branco. Mas esse plano fracassou. Empresas privadas que concorriam pela gestão do Parque Olímpico desistiram do negócio. Há cinco dias de deixar o cargo e sem um segundo plano à mão, Eduardo Paes fez um acordo com o governo federal e entregou as arenas para o Ministério do Esporte. Foi uma surpresa. Nós imaginávamos que a iniciativa privada teria interesse na gestão do parque. Como nós imaginamos que chegará o momento em que a iniciativa privada terá interesse. Esta é a maior das arenas. A Arena Carioca 1, com capacidade para 17 mil pessoas. Aqui nos Jogos Olímpicos aconteceram as partidas de basquete. E nos Paralímpicos de basquete e rugby sobre rodas. De lá para cá, este lugar não foi mais utilizado. O último evento sediado aqui foi a final do rugby, no dia 18 de setembro. A única arena usada depois dos Jogos Olímpicos foi esta. O centro de tênis, onde a quadra está coberta de areia. O lugar recebeu jogos de vôlei de praia e deve sediar, em maio, uma etapa do Circuito Mundial. De vôlei, não de tênis. Como não havia com a Confederação Brasileira de Tênis uma agenda pré-determinada, nós resolvemos manter a areia para que este evento fosse realizado. O plano do legado olímpico previa transformar esta outra arena numa fábrica de novos campeões. A Arena Carioca 2 seria destinada a atletas de alto rendimento. Ali, o Brasil ganhou a primeira de nossas sete medalhas de ouro. E assim encontramos a arena, sete meses depois. A gente está no meio da arena agora e é um silêncio perturbador, né? Que sentimento este eco das nossas vozes te provoca? Esse eco, ele reflete muito do nosso país, assim. Nós somos um povo alegre, corajoso, emotivo demais. Eu sou muito emotivo. Mas que esse eco demonstra também que falta muita seriedade para nós brasileiros. Há pouco mais de duas semanas, este procurador da República visitou o Parque Olímpico. Investiu-se muitos recursos em determinadas áreas, em determinados momentos. Mas hoje, quando você vai tratar do legado, você tem um Estado desmantelado. Mas muito em razão da ausência de um planejamento que deveria ter ocorrido anteriormente, né? Esta é a Arena número 3. No projeto do legado olímpico, ela deveria ser transformada numa escola pública, chamada de ginásio experimental, com foco na revelação de novos atletas. Obras de adaptação seriam feitas pelo grupo de empresas que vencesse a concorrência pela gestão do Parque Olímpico. De novo, tudo muito bonito no papel. No Parque Olímpico, esta é a única arena administrada atualmente pela Prefeitura. A ex-atleta Patrícia Mourinho agora responde pela Secretaria de Esportes do município. Ela só recebeu as chaves da arena há um mês. A Prefeitura estava preparada para receber o que recebeu? Não. A Prefeitura recebeu um legado bastante ruim mesmo. As promessas de parceria público-privada que não aconteceram, trouxeram para os cofres públicos, seja federal ou municipal, uma sobrecarga que não havia em orçamento e nem há condição de seguir somente pagando uma conta que era prometida que seria privada também, em parte privada. Dá um sentimento de vazio dentro da gente, né? Porque a gente acompanhou toda a organização, a montagem, enfim, dos jogos, os jogos propriamente ditos e perceber esse silêncio, né? É estranho. Nas arenas que não são permanentes, a desmontagem começou pelo estádio aquático. No lugar da piscina de aquecimento, resta agora um buraco. A piscina vai ser levada para o estado do Tocantins. Esta outra, em que Michael Phelps, o maior astro olímpico de todos os tempos, ganhou suas últimas medalhas de ouro, foi levada numa carreta do exército. A piscina vai ser remontada numa área militar no rio, usada como centro de treinamento. Em Londres, que sediou os jogos de 2012, qualquer um pode nadar na piscina usada nas Olimpíadas. Basta agendar e pagar uma taxa que varia entre o equivalente a 10 e 20 reais. No mesmo espaço, funciona uma academia de saltos ornamentais, comandada pelo medalhista olímpico Tom Daly. O velódromo também se tornou um centro de esporte e diversão. Os jogos mudaram uma parte historicamente degradada da capital inglesa. Dez anos atrás, ninguém queria morar nessa zona. Era muita criminalidade, muita droga. E agora, com o Olímpico, tudo mudou. E a Vila Olímpica, que abrigou os atletas, está em obras de expansão. Metade dos apartamentos foi destinada à população de baixa renda, que ainda ganha um auxílio para pagar o aluguel. Voltamos à realidade brasileira. Ao contrário de Londres, a obra da Vila Olímpica não era destinada à população de baixa renda. Unidades foram anunciadas por quase 3 milhões e meio de reais. E as vendas encalharam. A vila ali atrás, onde atletas e comissões técnicas ficaram hospedados, parece um bairro. Tem 31 prédios. E cada prédio com 17 andares. Um total de 3.604 apartamentos. Mas tudo vazio. Campo de futebol, quadras de tênis, jardins, piscinas. Não se vê ninguém. Apenas 260 unidades foram vendidas. Ou seja, 7% do total. Em Deodoro, numa antiga área militar, nosso legado olímpico se estraga ao relento. O parque da Canoagens Lallon e das modalidades do ciclismo radical foi simplesmente fechado em dezembro, poucos dias antes de o prefeito Eduardo Paes se despedir do cargo. Das arenas olímpicas que visitamos, só uma estava aberta. O campo de golfe. O campo é hoje administrado por uma empresa privada. Mas aqui há também uma história nebulosa que precisa ser esclarecida. O prefeito Eduardo Paes responde por favorecimento ilícito à empreiteira que fez a obra. A denúncia é de que a prefeitura assumiu o valor de multas ambientais aplicadas à construtora, com prejuízo estimado em quase 2 milhões de reais. O Ministério Público pediu o bloqueio dos bens do ex-prefeito. O Maracanã, palco da abertura e do encerramento dos Jogos, ficou sem dono. Fotos do estádio abandonado circularam como vírus pela internet. Depois dos Jogos, o consórcio que ia administrar o Maracanã desistiu da responsabilidade. Ele é liderado pela Odebrecht, a principal construtora envolvida na Lava Jato. Para jogar no estádio, o Flamengo teve de pagar a conta de luz atrasada. De volta ao Parque Olímpico. Um negócio suspeito e mal resolvido. A Arena do Handball. De acordo com o plano de legado, partes da arena seriam usadas na construção de quatro escolas públicas. Essa é uma história que começa no dia da mentira. Primeiro de abril de 2014. Uma empresa chamada Dimensional Engenharia assina um contrato com a antiga prefeitura para construir a arena, mas também desmontar e depois construir as escolas. Valor, quase 180 milhões de reais. Em dezembro do ano seguinte, ocorre uma mudança no contrato. A prefeitura reduz o valor do pagamento em cerca de 38 milhões. Em contrapartida, a construtora Dimensional não precisaria mais desmontar a arena, nem construir as escolas municipais. A mudança consta nesse documento do Tribunal de Contas do município. Mas veja o que acontece seis meses depois. A prefeitura do Rio, ainda na gestão de Eduardo Paes, lança uma nova concorrência, buscando empresas que queiram administrar o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Lá nas entrelinhas do edital, o que aparece? A desmontagem da arena do handball e a construção das tais escolas. Só que agora, o valor pelo serviço salta para quase 108 milhões. Ou seja, um serviço que seis meses antes valia 38 milhões, agora custaria 70 milhões a mais. O Domingo Espetacular teve acesso ao documento que mostra os nomes dos interessados no negócio. São três grupos. Um de origem francesa, a GL Events. A Concremate. E a Dimensional Engenharia. A mesma que levantou a arena. Mas foi dispensada, a princípio, de desmontá-la e construir as escolas. Por que se desonerou? Se já havia contratado, para contratar posteriormente de forma mais cara, cabe sim aqui uma verificação cautelosa. Cabe-se uma análise pelo Tribunal de Contas, cabe-se uma análise do Ministério Público. Isso cabe. O Tribunal de Contas do município cancelou o edital da concorrência. Mas a Prefeitura, já nos últimos dias do governo Eduardo Paes, insistiu. No dia 18 de novembro, lá está o item sobre a desmontagem da arena, numa nova versão do edital. A essa altura, o grupo francês já havia perdido o interesse na concorrência. Depois das eleições, a Dimensional também desistiu. Por fim, o terceiro grupo não apresentou garantias de que poderia tocar o negócio. A concorrência suspeita que poderia ter custado 70 milhões de reais à Prefeitura não aconteceu. Mas poderá ser investigada. Todas essas obras, tanto de Copa do Mundo quanto de Olimpíadas, parece-me, diante do que vocês estão apurando, estão superfaturadas e sob preço, envolvendo uma série de corrupção, envolvendo um governo cleptocrata que vem desde reconvernantes, agentes públicos e empresários. A gente percebe que, por trás disso, há alguma coisa de errada. Deliberada, listamente deliberada, ou não. Por culpa e por dobro. Há por culpa, negligência, imprudência e perícia, ou por dobro. Vontade determinada de fazer o erro acontecer. Sem a parceria com a iniciativa privada, aquele que é visto como o maior legado olímpico dos Jogos não deve sair do papel. Aqui, seria construído um centro olímpico de treinamento, com alojamento e pista de atletismo, já pensando nos Jogos de 2020. Vai ser muito frustrante ter feito parte de uma festa tão linda. Depois, olha, a festa acabou, meu apartamento está destruído, deu uma festa muito bonita, todos vieram, sua casa ficou destruída, sem mais uso nenhum, não tem mais festa nenhuma. Não saiu nada de interessante dali depois, nenhum fruto veio. Eu torço para que as pessoas encontrem caminhos para que o fim não seja um fim triste, daqueles que a gente não quer. E aí